Fala aí, povo! Beleza? Tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia. E vamos falar hoje, então, da clorofila. O pessoal aí, na última aula de fotossíntese, pediu para falar um pouquinho da clorofila, já que falamos bem rápido. Essa aula vai ser bem rapidinha também, vou falar algumas coisinhas, algumas curiosidades, algumas características deste pigmento importantíssimo para alguns tipos de seres vivos. Bom, onde a clorofila é encontrada? Ela vai ser encontrada nos seres vivos que realizam fotossíntese. Certo? Então, clorofila tem a ver com fotossíntese, ou seja, retirar a energia da luz para a síntese de carboidratos. Ela vai ser encontrada aí nas plantas, no interior dos cloroplastos, no caso das plantas, no interior dos cloroplastos, e também em algas, quando eu digo algas, dos protistas, como diatomáceas, algas unicelulares, tanto unicelulares como pluricelulares, e também alguns tipos de bactérias, como as cionofícias, as famosas algas azuis. Nem vou discutir se é bactéria ou não, existe uma discussão aí em torno do reino monera. Mas, enfim, resumidamente falando, a clorofila é encontrada em três tipos de seres vivos. Em alguns tipos de bactérias, em algas do reino protista, certo? Seja unicelular ou pluricelular. É só lembrando aí que a alga não é planta, beleza? A alga é protista. E também nas plantas. No caso das plantas, ela pode ser encontrada nas folhas, dependendo da planta, pode ser encontrada nos caules. Não em todas, certo? Mas em algumas plantas tem como característica ter clorofila também no caule. E em algumas plantas também tem clorofila, inclusive, na raiz. Não é comum, certo? Mas alguns tipos têm clorofila na raiz. A clorofila é um pigmento verde, como eu já disse, que vai retirar, ela tem a capacidade de retirar a energia da luz solar e aproveitar essa energia para participar em uma cadeia de elétrons e até que essa energia seja utilizada para a produção de carboidratos. Ah, e como eu já disse, a clorofila, a função dela é realizar, a função da clorofila é realizar fotocítese. No caso das bactérias, elas não possuem cloroplastos, beleza? Então a clorofila vai estar lá dispersa no próprio citoplasma da bactéria. Enquanto nas plantas, ela está presente dentro dos cloroplastos, que é uma organela especializada que vai trazer mais eficiência para a realização da fotossíntese. O que é fotossíntese? Nada mais é que retirar a energia contida na luz para a produção de carboidratos. A planta vai utilizar água e gás carbônico, mais a luz e vai conseguir transformar esses dois elementos em carboidrato e oxigênio, certo? Ela vai eliminar o oxigênio nesse processo. Então preste atenção, cara. Todo oxigênio que a gente respira vem desses três tipos de seres vivos, ou de algum tipo de bactérias, no caso as bactérias azuis, as cianobactérias, as algas azuis e também algas unicelulares e pluricelulares do reino protista, beleza? Além, é claro, das plantas. Bom, a clorofila, chamando a atenção aqui, a fórmula estrutural da clorofila é essa daqui, certo? Então ela é representada desta maneira que eu tenho uma representação espacial em 3D, ok? Da clorofila. E uma coisa para se chamar a atenção é que a clorofila tem bastante semelhança com a hemoglobina, cara. Olha que coisa louca, não é não? Apesar de terem funções completamente diferentes, elas têm uma certa semelhança. Ah, mas elas são muito parecidas. Elas têm uma certa semelhança, certo? Principalmente porque aqui no núcleo, a hemoglobina circundada por átomos de nitrogênio, ela vai ter o ferro, que vai dar a coloração vermelha na hemoglobina, e aqui, no caso, o magnésio, que vai dar a coloração verde. Aqui a gente tem uma cadeia, certo? Bem mais extensa do que na hemoglobina, que seria essa cadeia aqui, representada aqui. Aqui de forma mais simplória, a hemoglobina não tem uma cadeia tão grande, mas olha só, como é semelhante. Aqui é igual, aqui é igual. Olha esses radicais aqui, o mesmo radical encontrado. O mesmo radical encontrado, o mesmo radical, o mesmo radical, o mesmo radical. Aqui o radical muda um pouquinho, certo? Até aqui é igual. Aqui, opa. Desculpa. Aqui é igual, e aqui é igual, e aqui começa a ter algumas mudanças, e a principal mudança está nessa cadeia de carbono, que é bem maior, representada aqui, certo? De forma mais específica, para a gente poder observar. Mas é bem interessante a gente poder observar isso. Tanto clorofila como hemoglobina tem uma estrutura molecular bastante parecida, apesar de elas terem funções distintas. Enquanto a hemoglobina será especializada em transportar, em carregar, em atrair o oxigênio, a clorofila vai ser responsável por conseguir extrair energia dos fótons, quando eu digo fótons, luz, certo? E aí jogar esses elétrons que ela consegue tirar do fóton, e jogar numa cadeia até que seja produzido lá no final carboidratos. Bom, os tipos de clorofila. A gente tem basicamente dois tipos principais, a clorofila A e a clorofila B. A clorofila A e a clorofila B. A clorofila A e a clorofila B são todas iguais aqui, como a gente pode ver nessa estrutura. A única coisa que vai mudar vai ser um radical. No caso da clorofila A, a gente vai ter um CH3, o radical CH3. E no caso da clorofila B, a gente vai ter um CHO. É isso que vai diferenciar. Essa é a estruturinha aqui, certo? A clorofila A e a clorofila B são encontradas nas plantas. E elas vão trabalhar aí diferentes faixas de luz, certo? Diferentes frequências luminosas para poder aproveitar melhor a fotossíntese. Então aqui a gente tem, exemplificando, certo? A clorofila A com esse radical. E a clorofila B com o radical CHO. Aqui é a CHO3. O resto aqui é tudo igual, certo? Esse verde aqui, tudo isso aqui é igual. E temos também o clorofila das bactérias, ok? Que a gente tem também. Ele é muito semelhante e só vai mudar também o radical. A gente pode notar aqui, né? Que é tudo semelhante, que vai mudar aqui. No caso, será este radical. Ok? Bom, era isso daí que tinha para falar sobre clorofila. Se você estiver no YouTube e quiser assinar nosso canal, se você estiver aí no site do Netabilogia, tem mais ou menos um ícone aqui. Eu vou tentar desenhar. Curte aí, certo? Fica por dentro aí de nossas aulas. Se você estiver lá no YouTube, assina nosso canal também. Assina a nossa notificação. Tem um sininho mais ou menos aqui, nessa região. Beleza? Para a gente continuar postando essas aulas, para continuar produzindo, dar um certo trabalho. Então é uma forma de... da gente ter um feedback, da gente ter um retorno do que essas aulas estão funcionando. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Qualquer coisa aí, diz para a gente. E eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Até mais. Até a próxima.